Obrigado por um bom trabalho que vocês fizeram este dia. E como são as expectativas de hoje em dia? Hoje é a última chance de aprender antes da corrida. Então, espero que isso fique bem lento e tenha uma boa prática. E se preparar para a corrida. Mano, o que você tem que aprender? Você fez um show na semana. Você será um dos favoritos para ganhar. É verdade? Não sei. Eu me sinto bem sobre as coisas. Mas é minha primeira corrida de IndyCar. Tem gente que está fazendo isso há algumas décadas. Então, vai ser difícil. Mas eu gosto das nossas chances. Temos que tentar executar uma boa corrida. Muito obrigado. A última pergunta. Por favor, pode me fazer um favor? Pode me dizer para a câmera. IndyCast Brasil? O que? IndyCast Brasil. IndyCast Brasil. Olha a câmera. IndyCast Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. IndyCast Brasil. IndyCast Brasil. IndyCast Brasil.